O Simples Retrato Foi o que me deixou Deitado em meu quarto Vejo o que me restou De um lado as cartas Só com juras de amor Que eu escrevi Pra aliviar esta dor Que dói em meu peito E tenho o direito De saber Onde está você Me dê ao menos uma esperança É hoje o tempo pra recomeçar Não seja boba, não seja criança E volte logo Vamos conversar Deixar de lado Esse orgulho bobo Não custa nada De novo tentar Vamos viver agora Um amor novo E vem depressa Pois dói te esperar O Simples Retrato Foi o que me deixou Deitado em meu quarto Vejo o que me restou De um lado as cartas Só com juras Só com juras de amor Que eu escrevi Pra aliviar esta dor Que dói em meu peito E tem o direito De saber Onde está você Onde está você Me dê ao menos uma esperança É hoje o tempo pra recomeçar Não seja boba, não seja criança E volte logo, vamos compensar Deixar de lado Deixar de lado Esse orgulho bobo Não custa nada De novo tentar Vamos viver agora Um amor novo E vem depressa Pois dói te esperar Me dê ao menos uma esperança Me dê ao menos uma esperança É hoje o tempo pra recomeçar Não seja boba, não seja criança E volte logo, vamos conversar Deixar de lado Deixar de lado Deixar de lado Esse orgulho bobo Não custa nada De novo tentar Vamos viver agora Um amor novo E vem depressa Pois dói te esperar